E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e muito bem-vindos a mais um vídeo da Epic Seven aqui no canal e novamente para falar um pouquinho mais sobre a fenda com vocês, ok? Antes de eu começar aqui eu peço aqui por favor, galera, deixe a curtida do vídeo além disso, inscreva-se no canal, ative o sininho, muito obrigado por isso e vamos lá está acontecendo um evento de caçada agora? e quando tem evento de caçada eu realmente prefiro para uma caçada porque tem místico, tem pedra celeste tem a marca página da aliança e outros recursos, né? então vocês verão que eu parei aqui no controle 16 porém vamos lá, o que eu mudei aqui no meu time geral? na verdade, nada, né? eu na verdade só upei aqui para o nível 15 e com isso mantive aqui o primeiro aumenta o dano causado em 30% ao atacar todos os inimigos o segundo, aumenta a vida dos magos em 30% e reduz a recarga da habilidade 2 em um turno toda vez que inicia o turno, a tradução aqui está totalmente errada tanto que no outro vídeo eu falei, olha, vai soltar skill 3, skill 2, skill 3, skill 2 não gente, é skill 2, skill 2, skill 2, skill 2, direto porque a tradução realmente está errada reduz o tempo de recarga da segunda habilidade em um turno em todo início de turno então acaba que a Vivian usa apenas a skill 2 90% do tempo e a terceira aqui, após o herói da adianteira atacar recupera a vida de toda a equipe proporcional ao dano causado eu mostrarei uma também usando o personagem ladrão para vocês só que quando eu fiz o teste não deu muito bom só que esse aqui realmente foi garantido vamos lá, ó então aqui com uma ida já faz simbora eu estou testando aqui outro emulador então pode ser o que tem uma travadinha vamos lá na sequência eu mostro os espaços para vocês para que tirem qualquer dúvida olha só beleza a Vivian eu coloquei um equipamento exclusivo que corre na barra agora tá, por causa justamente dessa melhoria ó dois olha só gente, isso daí faz realmente tranquilo lá vai a Belona novamente ó a Vivian novamente na skill 2 e aqui eu não mudei nada nos personagens, vocês verão ó, já tá sete vidas aí ele solta a animação de habilidade, ó aqui eu não sei o porquê mas a minha Belona, ela nunca nunca, em hipótese alguma ela quebra a armadura novamente então é finalizado sem a quebra de armadura vocês verão isso daí provavelmente não quebre a não ser que seja o efeito contrário o efeito do estou gravando então quebrará a armadura é, não quebra mesmo como eu falei pra vocês vejamos vejamos agora é bem facinho porque já vai finalizar com certeza pelo tanto de penalidade que tá nele é impossível e agora a Belona finaliza então uma ida só é um time bem tranquilo eu vi que tem uma galerinha que tá conseguindo fazer apenas com o Kong mas pra isso precisa de nível alto tá bom eu não tenho nesse momento essa fica ok beleza vamos lá meu inventário super lotou farmando essas coisas vamos lá agora mostrando os personagens pra vocês o Bernardo vocês verão que ele continua a mesma coisa ó e com aquele artefato eu só upei o artefato com mais 15 mas aqui ó 240 de velocidade 18k de vida e é isso basicamente ele não precisa de muito mais 1100 de defesa agora agora a Vivian aliás a isso a a Vivian primeiro a Vivian é quem tacou aquele artefato radiante pra sempre que aumenta 45% de dano de ataques que atinge todos os inimigos se usados contra monstros do tipo elite e chefe que no caso esse aí é um chefe então aqui ó a mesma coisa não mudei nada a Belona a Belona teve uma alteração que eu aumentei muito mais a eficácia dela somado ao artefato do Bernardo ela fica com 138 de eficácia então aqui ó 286 de ataque usa K de vida eu acho que foi necessário colocar o artefato dele fecha o crítico dela e 201 de velocidade o artefato dela o leque de ferro o equipamento exclusivo aqui o que reduz a recarga da habilidade 2 ah lembrando que o da que o da Vivian no caso o equipamento exclusivo é o que aumenta a própria prontidão quando usa a terceira habilidade então pro primeiro turno acaba sendo útil agora o Kong acabou que eu esqueci de trocar aqui porque na real então era pra até ter terminado mais rápido é que ele tá na defesa de GVG mas olha só esse aqui é o artefato que eu uso nele que é o do Kane então aumenta o dano causado ao atacar e também adicionalmente pra cada penalidade então eu esqueci de arrumar isso daí então ó 3 800 de ataque 1k de defesa quase 12k de vida e é isso daí então vamos lá eu mostrarei agora com esse artefato e na sequência eu mostro o outro do time que eu comentei com vocês ó lembrando que esse conteúdo é decisional ele demora seis meses vocês não precisam correr pra fazer agora tá lá agora mudará um pouco porque o aumento de ataque vem da vida quebrou a armadura olha só ok lá vai o Wukong ó agora com um dano bem maior tá vendo ó eu esqueci realmente de trocar o artefato aquela hora lá vai Belona ou seja já está fazendo o mesmo com o artefato errado e a média de mais ou menos quando está com seis vidas ele é justamente invocar aquele barquinho ó agora tá vendo ó seis vidas vejamos ok não mudou muita coisa não mudou quase nada na real né vejamos aí na sequência eu mostrarei com a Jini ontem eu troquei o elemento dela porque eu vou gravar de novo novamente o vídeo dos livros aí eu queria fazer com a Jini não aqui não mudou quase nada então aqui é o padrão ela solta isso daí e os outros no último ataque finalizam é realmente não mudou nada com relação mudou pouca coisa o artefato não mudou praticamente nada agora a próxima que eu mostrarei na teoria deveria dar 100% certo mas quando eu fiz não deu tanto ok vamos lá aqui ó vamos lá é com a Jini de terra deixa eu mostrar aqui pra vocês o ruim é que a Smilegate deveria colocar pra que nós pudéssemos trocar o elemento à vontade aqui não acontece isso sobre seus atributos eu tentei DPS e realmente não deu bom porque ela precisa de muita eficácia por que isso daí a habilidade 3 dela tem 100% de chance de diminuir a defesa do oponente por 2 turnos caso ela acerte um crítico porém ela precisa de muita eficácia no mínimo 125% pra poder quebrar a defesa do boss além disso olha só revelar fraqueza aumente 10% o dano causado dos membros da equipe ao atacar monstros do tipo chefe elite se ela estiver com isso daí coloquei aqui a bandeira da vitória só pra que ela tenha o dano reduzido quando ela ela só precisa jogar depois do bernardo só isso olha só mas as vezes ela erra isso que me deixa acertou ok ó perfeito e a próxima skill dela é em área então isso acaba ajudando demais vocês viram que ela tá com 220 de velocidade mesmo assim né ó então o que acontece como eu tirei o aprimoramento da Vivian ela passa a bater como que fala mais no ataque básico ó vocês tão vendo aqui já deu errado gente já deu errado porque anteriormente como vocês viram com 6 vidas aliás ele sumonava um barquinho com 6 vidas então aqui ó compensa mais eu literalmente cancelar isso daí ó aqui eu cancelarei por quê é não deu certo pelo menos em todos os meus testes caso vocês queiram também fazer realmente não deu certo nesse caso Belona ainda é a melhor opção vamos aqui só arrumar novamente ó ok é isso daqui certinho e a última e a Belona aqui não é DPS não tá porque ela só tem dois que 900 de ataque então é com a Jini pelo menos comigo não deu certo é isso mesmo ó bem melhor esse time só quero confirmar se ele estará com seis vidas novamente ó ok já aumentou ali a quebra mais um turno gente só nessa tapa foram duas vidas olha agora lá vai a vida depois desse ataque de casa olha só se o Bernardo tivesse mais um turno de kudal ele daria o ataque básico acho que ele renovaria ali as penalidades ó mas tá bom assim ó seis vidas do jeito que eu falei então a diferença é gritante beleza o Bernardo é aquele tipo de personagem que uma SC bem básica se um dia tiver tornará um personagem extremamente forte porque provavelmente a SC seria algo semelhante a Monte Morancì onde perde o requisito do elemento bom só isso já faria com que ele ficasse bem top bom agora ela estava com contenção ó mas acabou aqui olha só ela nunca quebra depois da segunda volta né infelizmente aqui acabou pronto é realmente galera então é isso é o jeito com que eu estou fazendo é desta forma está dando certo agora eu preciso liberar inventário para poder farmar e vocês não tem tanta pressa espera aí porque tem seis meses para fazer o conteúdo porém conforme vocês forem upando como eu mostrei agora vai melhorando vai facilitando porque vale lembrar também que a cada vez que nós subimos ao controle da fenda aumenta também o dano causado contra o boss mas aqui embaixo 60% de aumento de dano total então por isso acaba facilitando bastante ok vou ficando por aqui pessoal lembre de deixar curtir inscrever-se no canal ativar o sininho até breve tchau tchau